O intervalo entre a segunda dose da vacina contra a Covid-19 e a dose de reforço deve ser de cinco meses. Mas o telespectador Vitor de Oliveira, morador do bairro Sion, quer saber se é possível reduzir esse tempo. Quem esclarece é o doutor Luiz Carlos Coelho. Vitor, a gente está autorizado pelo Programa Nacional de Imunizações e as deliberações do Estado para que a dose de reforço seja feita com 150 dias, cinco meses após a segunda dose. Então, não tem como a gente antecipar, diferentemente, porque o próprio sistema aceita a implantação do dado no momento em que faz realmente 150 dias. A exceção disso é para os imunossuprimidos. O paciente imunossuprimido, ele toma a dose de reforço dele 28 dias depois de ter tomado a segunda dose. Participe do quadro Tirar Dúvidas. O seu questionamento pode ajudar a esclarecer outras pessoas sobre a Covid-19. Entre em contato de segunda a sexta, de 7 da manhã a 7 da noite, pelos telefones e e-mail que aparecem na tela da TV. Obrigado. Obrigado.